Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Se você é ou conhece algum aposentado por invalidez o qual necessite permanentemente da assistência de uma terceira pessoa, saiba que possivelmente estamos diante de um dos casos onde essa pessoa talvez tenha o direito a um adicional de 25% sobre o valor da aposentadoria. Ficou interessado nesse assunto? Então não saia daqui, assista esse vídeo até o final, porque hoje vamos falar tudo sobre esse adicional devido aos aposentados por invalidez. Antes de aprofundarmos nesse assunto, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, já se inscreva, já deixa o seu like para que você fique sempre atualizado e alinhado com seus direitos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Elmar Eugênio, eu sou advogado especialista em direito previdenciário e trabalhista e esse é o nosso canal, onde você aprende gratuitamente e de forma simplificada tudo sobre os seus principais direitos. Roda a vinheta! De acordo com o artigo 45 da lei 8.213, o valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de terceiro será acrescido de 25%. Trata-se da aplicação de um acréscimo no valor da aposentadoria por invalidez para o segurado que comprovar que necessita da assistência permanente de outra pessoa. Porém, a aplicação desse adicional não é automática. O segurado que preencher os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez precisa solicitar esse adicional junto ao INSS e passar pela perícia médica para comprovar a dependência de terceiros. O adicional de 25% poderá ser requerido tanto no momento de solicitar a aposentadoria como também após já estar aposentado. E como comprovar a necessidade do auxílio permanente de terceiros? Como eu informei anteriormente, para ter direito ao adicional de 25%, o aposentado deve necessitar do auxílio permanente de terceiros. Se entende por auxílio permanente de terceiros, a necessidade da assistência constante de uma outra pessoa. É importante esclarecer que o termo necessitar não significa que o segurado deva ter alguém que seja seu cuidador. Muitos segurados necessitam do auxílio permanente de um terceiro, mas na prática não possuem ninguém que possa fazer esse acompanhamento. Mas ainda assim, esse segurado pode ter direito ao adicional. É importante ter em mente que essa necessidade pode decorrer tanto de uma perda de autonomia física, como também motora ou mental. A comprovação dessa necessidade de assistência permanente de um terceiro para as atividades do dia a dia deve ser feita com exames e atestados médicos. Portanto, é muito importante que o segurado tenha pelo menos um laudo indicando expressamente a necessidade do auxílio permanente de terceiros. Tanto no INSS quanto em eventual ação judicial, será realizada uma perícia médica para constatar a necessidade desse auxílio. Uma vez caracterizada a necessidade, o aposentado terá acesso então ao adicional de 25%. Tá, doutor Elmar, como fazer o pedido de adicional de 25% lá no INSS? Atualmente, o requerimento do adicional de 25% pode ser feito diretamente pelo site ou pelo aplicativo do meu INSS. O primeiro passo é fazer o login no sistema. Após feito esse login, o requerimento pode ser feito na aba Agendamentos barra Requerimentos. Depois você deve clicar em Novo Requerimento. Então pesquise pelo termo Acréscimo e selecione o serviço de solicitação de acréscimo de 25%. Uma vez efetuado o requerimento, o andamento poderá ser acompanhado diretamente lá no aplicativo meu INSS. Nos próximos andamentos, o INSS pode solicitar a apresentação de novos documentos ou então marcar a perícia. O segurado será notificado por e-mail ou então pelo portal meu INSS. Por isso, é importante você acompanhar frequentemente o seu requerimento. Caso o segurado aposentado não possua condições de fazer o requerimento sozinho, ele poderá ser representado por um procurador ou então por um representante legal. Essa pessoa pode ser um familiar ou até mesmo algum cuidador. É possível acessar o modelo de procuração no site do próprio INSS. A procuração deve conter poderes específicos para a representação junto ao INSS e não precisa ser registrado em cartório. O seu requerimento está demorando para ser analisado? É muito comum que esses requerimentos fiquem parados no INSS às vezes até por mais de um ano. Caso você tenha solicitado ou venha solicitar o seu adicional de 25% e o INSS esteja demorando para analisar o seu pedido, procure um especialista para te auxiliar e verificar a possibilidade de entrar com ação judicial. Tá, doutor Elmar, e se o INSS negar o pedido? Quando falamos de pedidos realizados perante o INSS, infelizmente o cenário mais comum é o da negativa dos pedidos. Assim como na grande maioria dos pedidos de auxílio-doença, como eles são negados pela perícia médica, acontece a mesma coisa no caso do adicional de 25%. Essa negativa normalmente acontece porque boa parte dos peritos do INSS não reconhece a necessidade de assistência permanente de terceiros. Se houver uma negativa no seu caso e você discorda desse indeferimento, saiba que é possível solicitar o auxílio de um especialista para realizar a análise do caso e então verificar a possibilidade de ingressar com ação judicial. As chances de reverter a decisão do INSS são muito grandes porque o juiz possui condições de analisar mais profundamente a vida do segurado e constatar a necessidade da assistência e por isso conceder o direito ao adicional. É isso aí, se você ainda tem alguma dúvida sobre o adicional de 25% que tratamos aqui, deixe suas dúvidas aqui nos comentários que responderemos o mais rápido possível. Além das dúvidas, deixe também nos comentários alguma experiência interessante que tenha ocorrido com você porque a sua experiência pode servir de inspiração para os nossos próximos vídeos. Me fale também nos comentários de qual cidade e estado você está nos assistindo porque eu considero esse feedback muito importante para conhecer um pouco mais as pessoas maravilhosas que estão nos assistindo diariamente. Eu vou deixar aqui no final do vídeo alguns cards com sugestões de vídeos para você assistir que vão complementar o conhecimento que você já adquiriu aqui no canal. Você gostou desse vídeo? Então não esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever aqui no canal para que você seja informado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se inscrever no canal e curtir com joinha os nossos vídeos é importante para você se manter informado dos seus direitos, mas também é uma forma de demonstrar gratidão pelo conhecimento de qualidade e gratuito que levamos a você semanalmente. Seja uma boa pessoa e compartilhe esse vídeo também nos seus grupos e em suas redes sociais para que essas informações possam ajudar um número cada vez maior de pessoas. Foi um prazer compartilhar mais essa informação com você, um forte abraço e até a próxima!